Dessa imprensa, lixo, porcaria, não vou dar dinheiro pra vocês. Globo, não tem dinheiro pra vocês. E em 2022, não é ameaça não. Assim como faço pra todo mundo, vai ter que estar direitinho a contabilidade pra que você possa ter sua concessão renovada. Se não tiver tudo certo, não renovo de vocês ninguém. E da minha parte, pra todo mundo, você tem que estar em dinheiro. É como quem já prestou o serviço militar obrigatório, que não vai pra parada matinal. Quem tiver aí faltando um botão, vai ficar no perroite. A Rede Globo não vai fugir disso. Não tô perseguindo ninguém. Nós apenas faremos cumprir a legislação pra essas renovações de concessões. Temos informações que vão ter dificuldade. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Bolsonaro é o maior bravateiro do país. Esse sujeito vai ser marcado não somente como o pior presidente da história. Ele vai ser marcado como o presidente mais bravateiro. Ameaçava de um lado, ameaçava de outro. No final, tá aí, deu concessão pra Globo. E deu tudo certo, sabe? Tudo aquilo que ele colocou foi conversa fiada. O problema do Bolsonaro não é nem ele, sabe? São os bolsonaristas também. Ele é um grande problema. Mas ele, a gente faz isso, a gente dá um pé na bunda e ele vai ter que cuidar da vida dele aí lá em Orlando. Ok, vai pro inferno se for. Desaparece, cara. A gente não quer te ver. A gente quer que você volte pro Brasil só pra você ser preso. Só pra você ir pra cadeia. O problema é que junto com ele tem esses fanáticos, lunáticos, terroristas. Hoje foi feita uma ação em que a polícia militar ia tirar as barracas desocupadas. Barracas desocupadas lá em Brasília. Os caras foram pra cima. Peitaram a polícia. E aí o exército começou... Sabe, é uma sacanagem também o que tá acontecendo com o exército. Porque o exército parece que tá jogando do lado dos caras. Aí o exército falou assim, não, peraí. Porque ali é uma área militar. Então, não, peraí. Deixa aqui que nós vamos dar um jeito, não sei o quê. Mas vai ter que tirar esses caras de lá até sábado. Eles vão ter que sair de lá. Por bem ou por mal. E espero que seja por bem. Porque por mal, pelo jeito, o exército não vai fazer. Olha esse vídeo desse sujeito comemorando o fato de ter peitado a polícia. Brasília, 29 de dezembro de 2022. Tentaram desmobilizar o acampamento. Governador corrupto do Distrito Federal. Mas as Forças Armadas, junto com o povo, expulsaram esses agentes públicos corruptos. Do Distrito Federal, comunistas. Obrigado, presidente Bolsonaro. Obrigado, Forças Armadas. Muito obrigado. Braço forte! Mão amiga! Braço forte! Mão amiga! Braço forte! Mão amiga! Braço forte! Forças Armadas! Forças Armadas atuando a favor do povo! Obrigado, presidente Bolsonaro! Obrigado, Brasil! Tamo junto! Ninguém vai tirar o acampamento, não! Vamos vencer essa guerra! E agradece, Bolsonaro! Obrigado, Bolsonaro! Obrigado, Exército Brasileiro! Braço forte! Mão amiga! E não sei o quê! Sabe, é tudo uma conversa, é tudo uma conversinha. Na verdade, os caras estão indo contra a lei. Terroristas! Se você ver o tratamento que eles deram para um sujeito que estava ali fazendo um trabalho, um servidor, um servidor fazendo um trabalho, olha o tratamento que eles deram para esse servidor. E por que você está colhendo água? Porque aqui está muito cheio de material. E aí, qual foi a autorização de quem você recebeu? Autorização de quem você recebeu para estar aqui? Autorização de quem? Sai fora! Vai trabalhar fora daqui, seu safado! Seu mandado do Ibanez! Sai daqui, seu vagabundo! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Não vai filmar a torra nenhuma, não! Sai daqui! Sai! 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 Sai daqui! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Sai! Sai! Sai fora! Pega nesse telefone, você vai ver, pega! Pega nesse telefone, vaza daqui! Fora! Vaza! Vaza agora! Se você voltar aqui, o trem não vai ficar bom! Vaza! Calado! Vaza! 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 Tchau! 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 O cara ali cuidando da questão sanitária do local, pode ter problemas de dengue, uma série de problemas ali, aí ele vai cuidar, aparece um cara ali com a lança, porque agora tem esses falsos indígenas no meio, são uns cavalos, gente mal educada, gente grossa, gente agressiva, você vê a agressividade, é uma agressividade sem tamanho, eles vão para cima, olha, muitas pessoas estão assustadas, porque muita gente quer ir na posse do Lula dia 1º e está preocupado, o que pode acontecer, o que eles podem fazer lá, eu vou trazer aqui para você uma fala daqueles que são responsáveis pela segurança, secretário de segurança lá do Distrito Federal, o pessoal que vai falar sobre o que vai acontecer no dia primeiro. Uma coisa, secretário Júlio, eu recebi uma pergunta aqui agora, acho que é importante esclarecer, com relação às caravanas que estão vindo ao Distrito Federal, também há notícias de caravana de apoiadores do atual presidente que estariam se dirigindo, poderiam se dirigir eventualmente, e estou perguntando como seria a atuação com relação a essa questão, aí eu aproveito e faço a pergunta ao secretário e à PRF com relação a isso. A questão da, aquelas caravanas que vêm aí ao DF, ou os turistas como um todo, que vêm aqui à cidade, Brasília é a capital de todos os brasileiros, as pessoas acabam vindo para essa questão da concentração. A festa da posse é uma festa destinada a toda a população como um todo, ou seja, vai estar aberta para que as pessoas possam participar. Agora, não será admitido manifestação de cunho político contrário no dia da posse na área central de Brasília, ou seja, se alguém quiser chegar e registrar algum tipo de manifestação, não será permitido. Além disso, utilização de que seja qualquer estrutura, carro de som, que não esteja previsto na festa da posse, não será autorizado. Nós estamos acompanhando todas essas movimentações, a PRF destacou aqui, que faz também essa questão do acompanhamento daquelas pessoas que chegam à Brasília ou não, então a gente está em constante, todas as forças de segurança estão em constante contato. Como eu disse, a gente tem uma célula de inteligência que possui ali na sua estrutura membros das diversas agências e não será permitido manifestação que seja política na área central de Brasília, contrária a isso, qualquer tipo de confronto, nesse dia da posse. Aquelas pessoas que queiram vir e se manifestar de uma outra forma, será destinada a uma área afastada do centro para que a gente não tenha nenhum tipo de conflito, nenhum tipo de incitação ao conflito. Ou seja, estamos atentos a toda essa movimentação, inclusive das caravanas, sejam de ideologia mais de esquerda ou de direita, porque as pessoas estão vindo à Brasília, como o secretário Gustavo colocou. Nós iremos recepcionar, montamos estrutura para que essas pessoas sejam recebidas aqui, estamos acompanhando para que todos possam chegar de forma segura e permanecer de forma segura aqui no Distrito Federal. Então assim, se tranquilize, sabe? Fique tranquilo que vai dar tudo certo. Eu acredito que esses caras vão sair de lá e precisam sair mesmo, que são bandidos. é gente criminosa, é terrorista, é reacionário mesmo, agressivo. Então tem que correr com esses caras dali. Essa é a verdade. Se não sair, é cadeia. Ora, amanhã eu vou trazer um vídeo muito importante aqui. Esse vídeo de hoje está saindo bem mais tarde do que os vídeos que a gente coloca aqui no canal. E amanhã a gente vai trazer um vídeo sobre o Oswaldo Eustá, que é um vídeo extenso, em que nós vamos falar uma série de questões sobre esse sujeito que é foragido da justiça. Ele tem um mandado de prisão decretado. E é importante que você veja esse vídeo de amanhã aqui no canal. A gente está trabalhando com força total. Às vezes atrasa um pouquinho, mas a gente está sempre colocando vídeos aqui para você. Veja esse vídeo de amanhã. Então se inscreva no canal, se você não é inscrito, não é inscrita. Ative o sininho para você ser notificado dos vídeos. A gente sempre pede para o pessoal que chega no final dos vídeos para que ajude o canal. O canal precisa dessa ajuda. Você pode ajudar sendo membro aqui do nosso canal. Você pode ajudar sendo membro também do nosso Apoia-se. A gente está precisando de pessoas lá no nosso Apoia-se. Você pode ajudar com qualquer valor pelo Pix. A gente sempre fala, tudo o que a gente faz aqui é gratuito. Você não tem obrigação nenhuma de pagar nada, de ajudar em nada. Você não tem nenhuma obrigação. É só se você quiser mesmo. E se você puder. Se você não puder, você ajuda quando você puder. Não tem nenhum problema, mas a gente pede porque a gente precisa de manter o nosso trabalho. A gente está todos os dias aqui trabalhando para você. Então você pode nos ajudar com o Pix, qualquer valor. Grande abraço para você. Veja esse vídeo, o próximo vídeo do Oswaldo Eustáquio, que está muito interessante. Você vai ver uma fala de um pastor que você vai ficar arrepiado, arrepiada. Você não vai acreditar no que esse cara faz. Porque ele está instigando realmente esse pastor que conversa com Oswaldo Eustáquio a termos problemas graves aqui no Brasil, de ataques mesmo. Ele instiga isso. Você vai ver os detalhes nesse vídeo de amanhã.